Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Patriota Armado, Juliano Peretti. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre 1911 ou 2011. Então é isso, pessoal. Estou aqui com dois exemplares que exemplificam muito bem a diferença entre a 1911 e a 2011. A 1911 que eu tenho aqui, ela é no 45 ACP, como vocês podem ver, ela está clear. A maioria das 1911, elas são 45 ACP e elas se caracterizam por ser single stack. O que quer dizer isso? Elas se caracterizam por ser single stack, ou seja, você só consegue fazer uma fileira de munição no magazine. Então, qual que é o primeiro inconveniente dela ser single stack? Capacidade. Você fica com uma capacidade limitada. Essa aqui, 7 mais 1 em 45 ACP. Lógico, 45 ACP é uma munição mais lenta, mas mais pesada. Então, efetivamente, ela faz um estrago muito grande. Então, as 1911, elas têm, na minha opinião, a melhor ângulo de grip. É muito bom. Eu gosto particularmente. Eu gosto muito do ângulo, da pegada das 1911. Porque ela dá uma firmeza muito boa. E você tem também o safe, aqui no grip, que te obriga a pegar muito bem, porque senão o gatilho não vai funcionar. Então, você tem que estar pressionado para que ele funcione. E é uma arma consagrada em guerras, etc. Então, eu gosto bastante de todos os equipamentos que têm como base este ângulo das 1911. Então, falando um pouquinho de duas 2011 que eu tenho aqui. A Springfield Armory Project e a Staccato. Como vocês podem ver, também estão clear. Qual é a primeira vantagem óbvia em relação ao 2111? Por que 2111, pessoal? Porque é double stack. Ou seja, você tem um magazine com... Você tem a capacidade de colocar a munição de forma dupla. Então, fica uma do lado da outra. Então, você tem uma capacidade maior no magazine menor. Essa aqui é de 17. Você tem de 20. Isso. 20. E você tem até de 26. Então, óbvio que isso dá uma vantagem incrível em relação a 1911. Que você tem uma capacidade normalmente estabelecida entre 7 a 8. Ou, se você tiver mais um, 9. Então, essa é uma das vantagens primordiais. Uma outra coisa que ela continua respeitando é exatamente esse ângulo. Então, como vocês podem ver aqui, o ângulo é muito parecido com a 1911. Então, você tem um ângulo que te favorece demais a pegada, a visada. Então, você fica muito bem. Ela veste muito bem na mão. O ângulo dela é muito bom. E a mesma coisa com a Staccato. Você também tem o Safe aqui. Caso ele não seja pressionado. Então, não vai para frente. Agora, assim ele vai. Então, você pode observar que este ângulo é algo que me agrada bastante. Lógico, por ser Double Stack, neste caso aqui, ela é 9 milímetros. Mas existem, sim, como essa que eu estou colocando aí na imagem agora, Double Stack em 45 ACP. A Rock Island tem e outras marcas tem também. Então, você chega a um magazine de 14 mais um. Que é super interessante. Super interessante. Eu não tenho nenhuma aqui ao vivo comigo agora. Mas, outra vantagem das 2011 e 1911. Pessoal, o gatilho é muito, muito, muito bom. Então, um reset pequenininho. Ele, normalmente, ele é mais leve. Tá? Então, ó. Ele tem um reset bem curto. E é muito sólido. E a mesma coisa acontece com as 1911. Vem? Um reset bem, bem, bem curtinho. Vem? Bem crisp, bem fácil de você encontrar. Então, facilita bastante. Na minha opinião, são as duas características da 1911 e da 2011 que mais me agradam. O ângulo do grip e o trigger. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Agora, outra coisa que também me agrada bastante, que é o fato delas serem full metal. Ou seja, elas são todas em metal, não é polímero. Nesse caso, ela não é polímero, não é polímero. Nenhuma das 21 que eu tenho aqui são polímero. Então, é uma arma mais estável, lógico, mais pesada. Nesse caso aqui, a Stacato, ela tem 1kg, tá? Com Red Dot, isso sem magazine. A Prod, 1kg e 90, sem magazine. E a 1911, 1kg e 32, também sem magazine. Então, é um equipamento mais pesado. Porque as de polímero, normalmente, tem uma faixa de 700 gramas, 650, por aí. Se a gente for pegar por Oase, uma Glock Knight. Então, o peso é muito interessante para você ter um disparo mais estável. Porque o recoil dela é um pouco menor. Lógico que, nesse caso aqui, é uma 45 ACP. Então, ela vai ter um recoil um pouco maior. Mas, é uma munição mais lenta. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Mas, ela não tem nenhum tipo de estabilizador ou compensador que ajude. Porque essa aqui é uma padrão Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? A Prod, então, ela também, ela tem um recoil muito, muito bem manso. Muito mais estável. Exatamente, por ser 9mm, todo em metal. Essa pegada aqui ajuda bastante a você manter a estabilidade. Você volta ela muito rápido. E eu gosto de usar o Red Dot, então, facilita bastante. E a Stacato, a mesma coisa, tá? Um outro aspecto interessante para quem tem mão grande. As 2011, elas se caracterizam por ter um grip mais gordinho, tá? Então, vocês podem observar aqui que ele é bem gordinho. O que facilita na minha pegada, eu gosto bastante, tá? Existe a possibilidade, sim, de você trocar, tá? Essa parte aqui por outros equipamentos, outros designs, outros desenhos, tá? Mas, eu gosto bastante desses que vem. A lixa é muito agradável. Então, a Springfield Armory, para mim, tem um das melhores lixas que tem, tá? Então, é muito bom. Não vejo necessidade nenhuma de trocar. Ah, uma outra característica que acontece nas 1911 ou 2011, que é a presença do... Safe, tá? Aí vem a pergunta, poxa, se você vai portar... Bom, peraí. Já não é um equipamento de porte velado, porque é pesada, mas aqui nos Estados Unidos, em alguns estados, existe também um porte constitucional que você pode usar ele para fora, né? Num holster para fora, num coldre para fora. Então, existem algumas teorias, né? que falam assim, não, você vai usar uma 1911, você tem que usar ela armada e com safe. Ou não, outras pessoas falam, não, você tem que usar ela sem o safe, assim, e aí você faz a rack dela. Pessoal, isso pode ser um pouco polêmico, mas, na minha opinião, vai depender do seu treinamento. Porque tudo é uma questão de memória muscular. Então, a partir do momento em que você decide usar ela armada com o safe acionado, é uma questão de você treinar, que quando você vai sacar o equipamento, você tem que baixar o safe. Então, é uma questão de treinamento. Neste caso aqui, por ela não ser ambidestra, já é uma desvantagem para quem for canhoto, tá? Então, é... Mas, como eu disse, tudo vai depender do seu treinamento. Então, se você treinar em sempre acionar, nesse caso aqui, ó, o safe, ele é ambidestro. Ele tem dos dois lados, tá? E na estacato também. Então, é uma questão de você se adaptar, de você treinar. Lógico que não recomendo, aí já é uma opinião muito crítica em relação a isso, é você usar aqui sem o safe acionado. Por quê? Porque este equipamento, ele já tem um gatilho mais leve, que gira em torno de 3, 2,5 pounds. Então, é um gatilho mais leve. Então, ele aciona com certa facilidade, se ele enroscar alguma coisa. Então, é interessante. Se você for usar assim, conveniente que você treine bastante, encontre qual é a forma que vocês mais acham interessante. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um pouquinho sobre 2011, 2011, a Double Stack, Single Stack. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.